Muito bem, Reni, estamos ao vivo aqui na Praça Coronel Ezequiel, bem de frente aqui ao Coreto, onde vai acontecer logo mais à noite o sorteio da campanha Estoura CDL Santa Cruz, uma moto mais um caminhão de prêmios e a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa campanha, sobre essa ação importante que foi realizada aqui pela CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Santa Cruz. Eu estou aqui ao lado do Paulo Anderson, que é da Top Mais Comunicação e foi a empresa responsável por todo o desenvolvimento dessa campanha, desde a captação de clientes, da venda da campanha e finaliza, portanto, esta ação importante da CDL aqui com o sorteio desses prêmios. Bom dia, Paulo Anderson. Bom dia, João Pequente, bom dia a você que acompanha pela Rádio Santa Cruz, a FM Santa Cruz, a você que está no estúdio aí, o nosso abraço também. Realmente, João, é uma campanha que incrementa a economia da nossa cidade, nós estamos aí com toda essa movimentação comercial incrementando a economia. A gente estava fazendo uma conta de mais de 3 milhões de reais de incremento na economia local, estipulando um ticket médio de 20 reais por cupom, pela quantidade de cupons que nós conseguimos distribuir. Foram mais de 160, aliás, 160 não, foram mais de 260 mil. Essa estimativa, na verdade, estava até mais baixa, porque quando eu estava conversando com o presidente da CDL, Alex, ele estava me dizendo, Paulo, não foram 160 mil, foram 260 mil cupons distribuídos. Nós fizemos uma primeira remessa de 200 mil cupons, foram todos disponibilizados as lojas e mais 60 mil cupons disponibilizados. Isso vai levar a campanha aí para a casa de 5 milhões de movimentação comercial aqui na nossa cidade. E aí, como é que vai acontecer o sorteio hoje à noite, Paulo? Olha, hoje, a partir das 7 horas da noite, a gente tem um show, uma apresentação musical com um artista local, começa aqui mais cedo, e toda a movimentação para recebimento dos cupons, né? Nós já estamos com a operação reversa, já em funcionamento, as empresas estão, as credenciadas, estão recebendo um documento, com toda a orientação de como proceder com seus cupons, que é a empresa, João, que não tem a disponibilidade de mandar o seu colaborador, o seu proprietário, deixar o cupom aqui. Então, hoje, até 11 horas da manhã, as empresas que não entregam os seus cupons hoje à noite aqui, vão disponibilizar esses cupons à CDL, vão deixar na sede da CDL. A partir das 14 horas, a gente vai ficar numa busca ativa para aquelas que confirmem se vão vir para cá ou não, porque a nossa grande preocupação é que nós estamos operalizando uma campanha com mais de 50 empresas. Então, nós temos essa preocupação de fazer algo da maneira mais organizada possível, para que você que está em casa, que depositou o seu cupom em qualquer urna, aqui ou em Tangará, em sítio novo, esteja com a sua urna e com o seu cupom depositado aqui na urna principal para concorrer à moto. Então, desde o início da semana, a gente está na operação reversa, comunicando às empresas, fazendo o trabalho de divulgação do sorteio e hoje, de maneira bem mais intensa, nós estaremos acompanhando a chegada desses cupons para aquelas que não vão distribuir, não vão vir à noite aqui, mais cedo. Então, você que é empresa, já deve ter recebido o seu comunicado, a gente tem um controle de recebimento, tudo isso, mas se você, por algum acaso, não recebeu essa informação, está dito a importância de não vai trazer o cupom para cá até 11 horas da manhã de hoje, você deixa na CDL. Então, você que está em casa também, que tem cupons em casa, preencha seu cupom, leve a qualquer loja participante ou até a CDL. Se você chegar na loja que você comprou e lá identificou que a urna já foi coletada, você pode deixar na CDL ou pode vir deixar aqui, à noite, não tem problema. A urna vai estar aberta aqui para coletar todos os cupons e a gente quer que todo mundo que recebeu o seu cupom tenha a chance de concorrer. É uma moto zero e mais nove superprêmios. Pois é, sobre os prêmios, como é que vai ser o sorteio, Paulo? Já que a gente tem a chamada, foi bem enfática, no sentido de dizer uma moto mais um caminhão de prêmios, né? Uma moto mais um caminhão de prêmios. E aí pode soar para as pessoas que serão os dois sorteios, né? Que serão dois sorteios, a moto e o caminhão. Mas será a moto mais nove prêmios, né? É, uma moto e mais nove prêmios, totalizando o nosso caminhão de prêmios, não é verdade? Então, olha, hoje teremos o sorteio de um armário de cozinha, de um guarda-roupas, um painel de TV, um tanquinho de lavar roupas, uma cama box casal, um estofado, um fogão quatro bocas, uma geladeira, um Smart TV de 32 polegadas e uma moto zero quilômetro. E eu já quero avisar aqui a você que está acompanhando, nós vamos estar ao vivo aqui, fazendo toda essa movimentação, quem quiser vir para cá, né, pode participar. Quero até convidar a população para vir assistir o show, participar do sorteio, por quê? Porque quanto mais gente tiver aqui, mais fácil a gente convencer as empresas parceiras aqui a disponibilizar vale-compras e outros prêmios. Porque quando terminar o sorteio da moto, eu não vou deixar de respeitar a ordem dos prêmios maiores. Então, nós vamos fazer o sorteio dos prêmios maiores, até finalizar com a moto. E depois disso, a nossa urna vai estar aqui e eu vou convidar as empresas a ofertar prêmios, prêmios extras, vale-compras, né, para a Pix, quem sabe? Você pode estar aqui do nada, ganhar um Pix aí, participando na nossa promoção. Então, por quê? A campanha tem sido um sucesso tão estrondoso que a gente tem a sensação, de fato, que o comércio local está muito satisfeito e com a vontade de participar de maneira até mais intensa. Então, a expectativa é, de fato, que a gente tenha aqui uma noite espetacular, né? A CDL está trabalhando já, inclusive, uma campanha muito especial para o final do ano. A gente já deve falar um pouco sobre isso já a partir de hoje. A CDL já está estudando aí a possibilidade. Eu não sou baú para guardar segredo. A gente já está estudando a possibilidade de, para o final do ano, dar um carro zero quilômetro aqui na cidade. Não tem para que a gente guardar esse segredo. Estamos estudando e eu acredito que vai ser totalmente possível e viável a gente estabelecer essa campanha, tendo em vista o sucesso que foi e que está sendo a campanha Estoura CDL Santa Cruz. Essa campanha do carro, que a CDL já está estudando aí para esse final de ano. Isso, para o final do ano. Porque você imagina aí, você passar aí essa reta final do ano ou começar em 2024 de carro zero quilômetro. Então, é um estudo que a gente começou a fazer e eu não sou muito de guardar segredo, já estou rasgando aqui. Então, você que é comerciante aqui na cidade, você que tem a sua empresa e você mesmo que está em casa acompanhando, você vê o tamanho do compromisso da CDL, né? Agora, sob a gestão do nosso querido Alex Anieri, cuidando desse esforço, né? Para que o comércio siga movimentado aqui na nossa cidade. A tendência é que é uma campanha entrando, encerrando e entrando outra. Uma campanha encerrando e entrando outra, justamente para estimular você a seguir comprando no comércio local. Dá preferência às empresas da nossa cidade, que estão aqui. A gente sabe que hoje em dia é muito tentador comprar até do outro lado do mundo. Afinal de contas, as facilidades estão na palma da nossa mão. Mas aí, a nossa contrapartida é justamente através de uma instituição como a CDL estimular você a seguir parceiro, amigo e ajudando no desenvolvimento da sua cidade. Então, participe você também das campanhas da CDL. Você é empreendedor e você que compra no comércio local, que é, de fato, a pessoa fundamental para fazer o sucesso desses projetos acontecerem aqui em Santa Cruz. Só para encerrar, Paulinho, vai ter transmissão ao vivo também desse sorteio? Vai sim. Nós estamos com estrutura de transmissão. Eu estou até vendo aqui a questão da página que vai republicar esse material, mas a gente vai ter uma estrutura de transmissão ao vivo para que quem está em casa possa acompanhar. Eu vou trazer uma equipe que vai nos ajudar nesse projeto aí. E aí, o link deve ser disponibilizado para todas as pessoas que desejarem. Então, o comerciante mesmo da loja vai estar disparando para a sua lista de transmissão, os próprios, enfim, empresários e a própria população vai ter a oportunidade de estar compartilhando esse link para você que não puder vir, que eu quero muito que você venha para cá, porque quanto mais presente a população aqui para acompanhar esse momento, mais fácil é a gente convencer nossos empresários de premiar muito mais gente a partir do término do sorteio dos prêmios oficiais. Eu vou abrir aqui e isso tem funcionado muito nas campanhas que a gente promove e eu acredito que aqui também não será diferente. Nós vamos ter a oportunidade de premiar além dos prêmios que estamos disponibilizando aqui. Afinal de contas, são mais de 50 empresas e oportunizando você a ganhar prêmios incríveis aqui na sua cidade pelo único e simples fato de você preferir o comércio de Santa Cruz e aqui em região, Tangará, sítio novo que tem empresas credenciadas. Muito bem, a gente agradece aqui ao Paulo Anderson, da empresa responsável pelo desenvolvimento da campanha. A gente teve aí nesses últimos três meses realizando essa campanha junto à CDL aqui de Santa Cruz que vai sortear hoje à noite a partir das sete da noite aqui na Praça Coronel Ezequiel Mergelino no Coreto aqui da praça uma moto e nove prêmios a moto e o caminhão de prêmios da CDL. Então, Benencio René, as informações são essas. Agradecer sempre o apoio técnico aqui de Chagas Costa, João Fernandes para o Primeira Hora. Com você. Obrigado. Obrigado.